Oi! Clique no botão inscrever-se aí embaixo e depois aperte na mãozinha pra cima! Uhul! Vamos lá! Já viu minha animação, né? Já deixou o like, já se inscreveu no canal? E eu queria falar que nós vamos reagir hoje a animações tristes do Hugwug do Pop Playtime! Assistam até o final, porque eu vou querer depois que vocês comentem qual foi a preferida de vocês! E os créditos dos criadores e o link das animações originais estão todos na descrição! Eu tô animada pro vídeo de hoje e eu espero que você também! Então vamos começar a reagir a histórias tristes do nosso querido Hugwug do Pop Playtime! Será que vai cair lágrimas dos meus olhos? Gente, eu não choro muito fácil não! Eu sou difícil de chorar! Vocês choram bastante? Comenta aqui embaixo se você chora muito ou se você chora pouco! Eu tô curiosa, hein? Pra saber se vocês são chorões! Porque essas histórias são tristes! Então a primeira história que a gente vai assistir é o Hugwug muito triste! E essa história foi criada pelo Hornstrump! Todos os créditos a ele! Bora começar! Olha! O Hugwug tá se sentindo sozinho! Ele tá dizendo que ele não tem amigos! Mas chegou uma pessoa na fábrica! É uma esperança! Mas todo mundo tem medo dele! Ninguém gosta dele! Ele se sente triste! Mas esse carinho amarelo gosta! Porque vocês sabem, né? Que o Hugwug foi criado pra dar abraços! E ele tava se sentindo triste! Porque todo mundo que chega na fábrica tem medo dele! E esse carinho amarelo abraçou ele! Que emoção! Eles viraram amigos agora! Mas será que o Hugwug é confiável? O Hugwug sumiu! Eu acho que ele não é tão amigo assim, né? Ele tá feliz porque ele tem um amigo! Só que ele tá possuído, parece! Olha! Ele tá falando que não! Que não é pra ficar com medo! Que ele não vai atacar o carinho amarelo! Ele vai dar uma fita pra ele de presente! E eles vão assistir a fita juntos! Olha só! O Hugwug já sofreu muito na vida! Todo mundo batia nele! Ninguém queria ser amigo dele! Porque achava que ele era do mal! Mas agora... Ele tem essa amizade na fábrica! Ai, gente! Eu não chorei! Mas foi emocionante! O Hugwug tava se sentindo muito sozinho! E ele conseguiu um amigo! Eu sei que essas animações, elas são em inglês! Mas a gente consegue entender elas do mesmo jeito! Então vamos pra próxima! Mais uma vez! Uma animação do Hornstrump! E é a parte 2 da história que a gente tava assistindo! Hugwug tá muito triste com o jogador do Pop Playtime! O que será que vai acontecer dessa vez? Ele tá criando aí a energia, fazendo as fases do jogo! Mas o Hugwug apareceu ali todo do mal! Ele tá tentando fazer as missões do jogo! Pegando os itens! Mas eu acho que ele não tem o item necessário! Eita! Ele precisa do item necessário! E o Hugwug, que se dizia amigo dele, tá bem ali atrás! Ó, dele! Tá bom! Tá bom! Ele achou o item certo! E achou o lugar diferente! E ele ficou com medo do Hugwug de novo! Porque ele não consegue confiar no Hugwug! Mas eu acho que o Hugwug só tá correndo atrás dele! Porque ele quer um abraço! Ele jogou o Hugwug lá embaixo! Ué! Mas ele só queria um abraço! Ele só tem esses dentes do mal! Ele se sente sozinho! Ele só tava seguindo o cara! Porque ele queria um abraço! E agora? Ok! Eu vou te salvar! Vem cá! Uh! Era mentira! Esse tempo todo, o Hugwug não queria fazer amigos, gente! Ele queria se alimentar de humanos! E ele acabou de se alimentar! Eita! Era uma mentira! E a gente aqui, todo emocionado! Achando que ele se sentia sozinho! E queria fazer amigos! Acho que estávamos enganados! Hugwug, você nos trollou! Então, essa história não foi triste pro Hugwug, né? E sim pro carinha de amarelo! Amarelo entrou na fábrica e foi engolido! Como vocês podem ver, a história de agora se chama Eu Não Sou Um Monstro! Uma história triste de fã do Hugwug! E quem criou foi o Livani! Ou a Livani! Todos os créditos para o criador! Vamos assistir agora? E eu também vou me inscrever no canal da pessoa que criou essa animação! E tá deixando a gente reagir, né? Então, vamos ver se essa história é triste! Eu Não Sou Um Monstro! É! O Hugwug está lembrando de quando ele era um brinquedo feliz! Que recebia muitos abraços! E tinha muito carinho! E não ficava sozinho em uma fábrica abandonada! Mas ele passou por um experimento que faz ele ficar do mal do nada! Ele não consegue controlar isso! Ele simplesmente virou do mal e não tem mais volta! Ele se lembra dos velhos momentos, mas ele não consegue mais ser o mesmo! Ele só fica com as memórias em sua mente! Mas agora, ele é um monstro! Mesmo que ele não se sinta um monstro! Ele pensa a todo momento! Eu não sou um monstro! Eu não sou um monstro! Eu sou um brinquedo que gosta de abraços! Por que será que fizeram esse experimento comigo? E me transformaram em monstro! Isso foi muito injusto com a minha vida! Eu não merecia passar por isso! Ele está muito decepcionado! Ele queria só abraçar crianças! E agora, ele não consegue se controlar e engole muitos humanos! Isso é muito decepcionante! Ai, coitado do Hugwug! Tudo que ele viveu agora são apenas memórias que vão ficar na mente dele para sempre! Será que algum dia alguém vai conseguir salvar o Hugwug da fábrica Playtime e ele voltará a ser normal? E olha só o que eu acabei de perceber, gente! Eu estou de azul! O Hugwug é azul! E a luz do meu quarto está azul hoje! E eu juro que eu nem preparei isso na minha cabeça! Foi uma mera coincidência! Ai, Hugwug! Se eu pudesse, eu te salvava e te transformava em um brinquedo normal de novo! E eu acho que você que está assistindo também faria isso! Vamos ver mais uma animação da Livani! Ou do Livani! E agora se chama o escape do experimento 1006! Pop Playtime Animation! Será que nós vamos agora conseguir saber se ele vai ser salvo ou não? Ou será que vai mostrar como tudo aconteceu? Bom, a gente só descobre assistindo, né? E eu não inscrevi nesse canal! Por que apareceu que eu não estava inscrita? Ah, é aqui que você trabalha, mamãe! Sim, e esse é o Hugwug! Ah, o quê? Mãe? Cadê o Hugwug, mãe? Ah, mãe? A mãe que trabalha na fábrica não está entendendo nada! Os filhos dela estão assustados! Ah, não fiquem com medo! Tá tudo bem, meus queridos! Ah, por que a gente não brinca de esconde-esconde? Eu acho que vocês podem brincar de se esconder! E eu encontro vocês depois, eu prometo, tá? Mãe? Pra onde você está indo? Por que você está correndo? E os filhos estão ali muito assustados! O Hugwug já passou pelo experimento e agora ele é do mal! Quem será que fez isso? Será que foi a mãe? Oi! Tem alguém aí? Mamãe! As crianças estão perguntando! E olha o que elas estão vendo! O Hugwug bem na cara delas! Hug? É você? Ahn... Você está cheio de sangue? O que aconteceu com você? Ahn... Cadê a nossa mãe? O que é que você fez? Por favor, não ajude a gente! Você era nosso amigo! E agora? Será que ele vai fazer algumas coisas com a criança? Ele está dando um gato para as crianças! Será que esse gato é a salvação? Nós nunca saberemos o que aconteceu! Será que ele atacou a mãe dos garotinhos? Né? Do garotinho e da garotinha? E por que ele deu aquele gato na mão deles? Gente, esse vídeo de hoje me fez ficar com dúvidas! Será que o Hugwug, ele só está do mal assim? Porque ele passou por um experimento e ele morre de vontade de voltar ao normal? Uou! Isso é realmente muito triste!